Música Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação A paz dos senhores irmãos, nós estamos mais uma vez aqui no programa da Juventude Geral Restauração, Ministério Restauração E como presidente, nós temos, presidente do Ministério, nós temos o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira E como nosso diretor de comunicação, nós temos o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos Como superintendente da Juventude, nós temos o pastor Lice Idônio E aqui na sede internacional, o nosso líder é o... Tiago Machado Glória a Deus E nós estamos felizes de poder participar E quem vos fala aqui é a irmã Prisca Do meu lado direito Irmã Ana Guimarães Do esquerdo Raquel Meriani Nós estamos aqui para apresentar esse programa esta noite E contamos com a participação dos irmãos, dos videologados A participação pelo chat Vocês podem mandar perguntas, sugestões, participar, mandando versículos bíblicos Participando Fiquem à vontade E não esquecem também de compartilhar o programa Pode mandar para os grupos, a família, grupos de amigos Mandar para os seus contatos E vai ser uma bênção Eu acredito que Deus vai falar conosco Amém? Então, qual é o tema de hoje? Qual é o nosso tema? Ego Nada de orgulho e nada de vanglória Amém! Glória a Deus Como vocês podem ver na sua tela O tema do nosso programa hoje é Nada de orgulho, nada de vanglória E com certeza alguém vai perguntar Da onde a gente tirou isso Né? Sim Nós nos inspiramos Podemos usar essa palavra Em um livro que a irmã Prisca tem Nós temos ele digital É esse livro Esse livro que é Ego Transformado É um tema Não é um tema polêmico Mas é um tema muito falado na igreja Quando os pregadores, os pastores falam sobre a soberba Sobre a humildade Nós vamos abordar esse assunto Exatamente Então, por isso que nós pedimos para vocês ficarem atentos E se vocês querem participar Podem mandar no chat Está aberto para todos Vocês podem participar A gente vai ficar lendo Se tiver uma participação Amém? Então, antes de começar a falar sobre o livro Eu gostaria Nós gostaríamos de ler a introdução Para vocês terem a noção do que estaremos abordando hoje Tá Então A introdução fala de A liberdade resultante do auto-esquecimento O autor Que eu não falei o nome ainda Ele se chama Timothy Keller Mas a maioria das pessoas Chamam ele de Tim Tim Keller Então, ele é bem conhecido o autor Até quando vocês vão pesquisar ali no Google Tem bastante Comentários sobre ele Então, esse autor diz Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado Pela graça de Deus Se confiamos em Cristo Como deve ser o nosso coração Não estou me referindo aqui apenas ao comportamento moral É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas Quando temos um coração cheio de medo Quando temos um coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus E como isso se concretiza no dia a dia Vamos nos concentrar em um trecho da primeira carta de Paulo aos Corêntios Capítulo 3, versículo 21 E depois capítulo 4, versículos 6 e 7 Então, vai ser os versículos base Base do Desse tema que nós vamos abordar Tá? Mas, antes de começar Nós vamos Dar uma pausa A gente vai Louvar o nome do Senhor E depois voltamos a falar sobre Esse tema Glória a Deus Geração é lenta O nosso lema é Deus aprende Geração é lenta O nosso lema é Deus aprende Deus aprende Deus aprende Deus aprende Deus aprende Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Meritam carne e espírito Em uma guerra infindável Ao qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Ao te conhecer Todo o meu ser Se enche-me de bondade Se enche-me de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Reina O Espírito Sobre a carne Sobre a carne Amém Geração é lenta O nosso lema é Reus a frente Geração é lenta O nosso lema é Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus na frente Nesta nação falida Nesta nação falida Com conceitos corrompidos Glória a Deus Então nós vamos voltar Ao nosso tema Do dia Da noite né Porque já é noite Glória a Deus Então O autor O autor Nos apresenta Do evangelho Do evangelho E o terceiro ponto Que nós vamos abordar É como alcançar Essa visão Transformada Do eu Amém Então Nós vamos já Já vamos começar A falar sobre A condição natural Do ego humano Como O ego humano Se apresenta Como ele é Naturalmente Então Vamos começar Lendo em primeira Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 A irmã Ana vai estar lendo E eu irmãos Apliquei essas coisas Por semelhança a mim E a Apolo Por amor de vós Para que em vós Aprendais a não ir além Do que está escrito Não vos insoberbecendo A favor de um Contra o outro O livro Ele começa falando Sobre Paulo Que está exortando A primeira Coríntios que a irmã Ana Leu ali Paulo está exortando Os cristãos A não se orgulharem De uma pessoa Em detrimento a outra Porque o orgulho A pessoa Ela se orgulha Por causa da outra De alguma coisa Se comparando Se comparando Uma das características É a comparação E a valória Mas a gente vai falar Isso mais pra frente A palavra que Paulo Emprega Para orgulho Tem o sentido literal De super inflado Enxado Distendido E além do tamanho normal E Isso é significado Literal Do orgulho Do orgulho Aí Como ele se apresenta Na verdade Sim Exato Como ele é Aí o livro Ele nos dá Uma metáfora A metáfora É de um órgão Humano Distendido Que recebeu Uma enorme Quantidade de ar E ficou Super inflado Ou seja Aí tem as características Ele está inchado Inflamado E expandido Então Nós vamos pedir Para cada um de nós Para poder entender O que a autora Está tentando passar A gente vai ter que imaginar Um órgão humano Por exemplo A bexiga Ou Ou mesmo O estômago Inflado Inflado A tal ponto Que Ao ponto de Explodir Sim Super inflado Que recebeu uma quantidade enorme De ar E está a ponto de explodir Então Agora a gente vai falar Depois dessa Tenham em mente Que é assim Que o ego Vai se apresentar O orgulho vai se apresentar É uma É um órgão Com uma quantidade enorme De ar Então Agora a gente vai falar Sobre as quatro verdades Sobre a condição Do ego natural As quatro são Ele é vazio Dolorido Atarefado E frágil Por que que ele é vazio? Como é que posso falar? Porque dentro Porque dentro dele não tem nada Só tem ar Só tem ar Não tem nada E ter Ele é oco no caso É só ar Não tem nada Ele não tem núcleo Alguma coisa que é oco É que não tem centro Não tem núcleo Então O meio dessa coisa É vazia Então Não vamos perder a imagem Do órgão que representa O ego humano Inflado Inxado Dolorido Inflamado E dentro dele É só ar Não tem nada E daí Tem uma escritora De um livro Que se chama Soren E no caso Ela afirma Que é normal O coração humano Criar sua identidade Em torno de algo Que não seja Deus O ego transformado É levar Deus Né? No centro Antes de ele ser Transformado O ego natural humano Quando a gente Fica preenchendo Com coisas Um exemplo Vou preencher com Pode ser preenchido Com elogios A pessoa pode tentar Preencher com elogios A pessoa pode tentar Preencher com Compras Entre aspas Tentar preencher Com compras Só que Ele não vai Preencher todo o espaço E ela afirma ali Que se a gente vai Tentando colocar Essas coisas No lugar de Deus Vai ficar chocalhando E não vai preencher nada Ou seja O ego humano É vazio Ele preenche Ele preenche O espaço Que existe dentro dele Com coisas Coisas que já são vazias Ele já se preenche Com essas coisas E não vai durar Daqui a pouco Não consegue Se saciar Pode ser tipo Por um momento Achar que está Saciado Mas daqui a pouco Já vai estar vazio de novo Tá Então em primeiro lugar O ego humano É vazio Em segundo lugar O ego humano É também dolorido Ali ele fala né Que algo Distendido E super inflado Dói Aí Por que que ele dói? Quando tem algo Quando algo está bom Não é para doer É Se está doendo o ego É porque tem alguma coisa De errado com ele É que nem um órgão saudável O órgão saudável O órgão saudável Não tem nada de dor Mas quando o órgão Tem alguma coisa Errado com o órgão Aí a gente começa A sentir dor Para cá Para lá A gente sente Que tem alguma coisa Errado Então é a mesma coisa Com o ego humano Quando ele É porque ele não está bem Ele não está saudável Que ele dói Enquanto ele não For curado Ele vai continuar incomodando Exatamente Vai continuar doendo E em resumo Resumo dessa Não Em resultado dessa dor A pessoa Ela vai achar que essa dor Vai diminuir Se preencher com essas coisas Que a gente falou Mas não vai A dor vai só aumentando Aí Aí a gente pode dar um exemplo Por exemplo Uma pessoa Que Que Tenta chamar atenção Sabe Por exemplo Alguém passa Do lado dele E por exemplo Não dá Um Uma saudação Não cumprimenta E a pessoa De De tanto Se Se focar em si mesmo Ela pensa Ai que Ai eu fiquei magoada Porque o outro Não me deu bom dia Eu fiquei magoada Porque o outro Não olhou para mim Mas Nesse aspecto Nesse aspecto A pessoa Tá Olhando para o ego dele Ele não tá Se preocupando pelo outro Porque se fosse uma pessoa Com o ego Transformado Ia pensar Ah Talvez a pessoa Tem um problema O que que eu posso fazer lá Eu posso ir lá Dar bom dia Eu posso dar bom dia também Mas a pessoa não Com o ego Eu tô A gente tá tentando Dar um exemplo No dia a dia Pra vocês entenderam Pra gente poder entender O que que é O ego O que que é O ego dolorido Porque o que nós O que nós falamos até agora É que o ego Na sua condição Normal Que é o que nós estamos apresentando Aqui agora As características naturais Do ego humano É que enquanto Ele não estiver Com a atenção Sobre ele Ele vai ter todas Essas características Exato E vai doer Porque Um irmão Um irmão passou na igreja E não me cumprimentou Porque é tudo sobre ele O trabalho do ego É chamar a sua É chamar a atenção De todos Pra si mesmo Então se um irmão Passou por mim Na igreja Por exemplo E não me cumprimentou O irmão tem algum problema Comigo Né O irmão não gosta de mim É tudo sobre mim Né Exato E é isso que nós estamos Tentando passar agora É por isso que dói Porque ele está inflado E inflamado Quando nós temos uma ferida Digamos assim Na mão Qualquer coisa Se eu tocar nela Mesmo que seja assim Algo muito por cima Vai doer Vai doer Porque aquilo está errado Né Aquilo está doendo Não é a sua condição Como é que eu posso dizer Normal Normal Porque a gente está no mundo Mas a gente Não é do mundo Então a nossa condição Tem que ser Diferente Diferente Talvez para o mundo Seja normal Essa coisa do ego Tal Mas para nós cristãos Não deve ser É Tem que ser diferente Sim No mundo é diferente Se uma pessoa passa por mim Não me cumprimenta Não realmente ele tem algo contra ti Eu acho que Alguma coisa tem contigo E eles chamam isso De autoestima elevada né Que a gente tem que Ter autoestima E o livro também fala sobre isso Fala Fala que no caso Outra coisa Sobre os sentimentos Quando Talvez esse exemplo Que a gente deu A pessoa pode falar Ele feriu o meu sentimento Mas os sentimentos Não foram feridos Porque eles não podem Agora O ego Que foi ferido Né Talvez alguém pode pensar Mas eu não tenho o meu ego Não existe Todo mundo tem Todo mundo tem O seu ego Todo mundo tem Agora depende se ele está Na condição natural Ou na O ego transformado O ego transformado Tá Em primeiro lugar O ego é vazio Em segundo lugar Ele dói É dolorido E o ego é atarefado E quando eu li isso Eu fiquei Gente é mais atarefado Com o que? Como assim o ego é atarefado? Mas faz sentido Porque ele vive Como a gente falou antes Ele vive tentando preencher o vazio Ele se dá o trabalho Ele faz tudo Para chamar a atenção Então o trabalho dele Ele não termina Nunca É constante É constante Sempre acha alguma coisa Para fazer Para tentar se saciar Tentar saciar o seu ego Por isso que É tipo É como um ciclo Que não termina nunca Ele é incansável Incansável Saciável Incansável E ele sempre trabalha Para mostrar Que ele tem algo Algo mais valioso Um talento Que ele sabe É por isso que A comparação Que ajuda É como O A gasolina Se comparando É como A gasolina do ego É a comparação Aí fica se comparando Se comparando E nunca Termina o trabalho Tem um combustível infinito Exato Aí entra A Prisca já falou Sobre a comparação Mas ali no livro Fala que O ego Ele é incansável Sobretudo Em duas tarefas A comparação E a vanglória Ou seja Para tentar Preencher aquele vazio O seu desconforto Ele fica se comparando Com o outro Aí Não falei só com isso Ele pega E quer ser mais que o outro Aí entra a vanglória Sim Tipo Eu não sou Até Eu vou ler depois Uma Um trecho de um livro Do C.S. Lewis Mas Mas ele fala Sobre Sobre a comparação E a vanglória No caso Eu não estou feliz Em ser Em ser rico Em ser Ter um talento Essas coisas Não Mas eu estou feliz Em ser mais rico Que a Prisca Eu estou Eu estou Eu estou mais feliz De ser Mais talentuosa Que a Prisca Isso Aí tu pode ler O trecho O trecho Do livro Do C.S. Lewis Fala assim O orgulho Não se satisfaz Em ter uma coisa Mas em tê-la Em quantidade maior Do que os outros Dizemos que as pessoas Se orgulham De ser ricas Espertas Ou bonitas Mas isso não é verdade Elas têm o orgulho De ser mais ricas Mais espertas Ou mais bonitas Que os outros Se todos fossem Igualmente ricos Ou inteligentes Ou bonitos Não existiria O motivo de orgulho Ou seja O orgulho Ele se resume Em Para massagear O meu ego Eu tenho que pegar E ser mais Que a pessoa No caso Eu vou me comparar Um exemplo Eu vou me comparar Com a Prisca Aí se a Prisca Ela canta melhor Que eu Eu vou querer Cantar melhor Que ela E eu não vou parar Porque ele é atarefado De se esforçar Isso Eu vou me esforçar Me esforçar Me esforçar Para ser mais que ela Ser mais que ela Ali nós temos O exemplo De uma estrela Que o autor Cita também Mas antes De a gente falar Sobre esse exemplo No caso O ego Ele vive O culpado E no caso No fim É o frágil O ego Ele também É frágil No caso Agora Lembra Daquele Daquela metáfora Que a gente Deu Se ele está Cheio de ar Se ele recebeu Muito ar Se ele está Super inflado Ele está Com perigo De explodir Então ele é frágil Que nem um balão Qualquer coisa Se tocar nele Ele pode estourar É frágil Então O nosso ego Ele é frágil Nosso ego Nem fala Sobre o soberbo Soberbo Qualquer coisa Meu Deus Me machucou O ego é assim O ego Ele é frágil Então se a gente For fazer alguma coisa Que Como é que eu posso falar É contrário Ele vai Ele vai ser frágil Ele pode estourar Aí Até dar um exemplo Do complexo de superioridade Complexo de inferioridade Eu estava falando Com Com uma irmã Na Ramo E a gente estava falando Que às vezes O complexo de inferioridade A gente pode ligar Com humildade Mas não Não é Uma falsa humildade É uma falsa humildade Mas não existe O complexo de superioridade E inferioridade São iguais São a mesma coisa Por quê? Porque os dois Tiveram que ser Autoestima Autoestima Isso aí Mas Mas os dois Mas os dois Tiveram que ser enchidos Ou seja Eles tiveram Inflado Só que o complexo De inferioridade É Desinflou No caso São dois É como Polaridades Sim O outro é mais O outro é menos Mas os dois São iguais A gente aqui Está procurando Um ponto de equilíbrio Que a gente Mais pra frente Nós vamos falar Então fragiliza o ego Agora a gente vai falar Eu vou ler Sobre uma Entrevista Que uma estrela A Madonna Ela deu pra Uma revista A Vogue Então eu vou ler E fala assim Eu vou ler bem devagar Para os irmãos Entenderem Tá bom O que me impulsiona Na vida É o medo De ser medíocre Esse medo É o que sempre Me impele Venço um De seus ataques E descubro-me Como um ser Humano especial Mas logo Continuo me sentindo Medíocre Desinteressante A menos que faça Outra coisa espetacular Apesar de ter me Tornado Apesar de ter me Tornado alguém Ainda tenho de provar Que sou alguém Minha luta Ela não terminou E acho que nunca Terminará Ela é um exemplo Que o ego dela Nunca está satisfeito Porque ali ela falou Eu venço um De seus ataques Mas logo Continuo me sentindo Medíocre Desinteressante Ela não conseguiu Saciar O ego dela Com algo eterno E ela diz que na vida O medo dela É de ser Medíocre Então Para não Aos olhos dela Para não ser Medíocre Ela tem que fazer Alguma coisa Ela tem que fazer Alguma coisa Mais do que Ela estava fazendo Então para sempre É como se a pessoa Estava procurando Fazer sempre Uma novidade Fazer alguma coisa Nova Então ela não descansa Porque tem um problema Com o ego dela O ego dela É insaciável Ou seja Está muito atarefado O ego dela Querendo Talvez ser A primeira da capa Da revista Essas coisas Está sempre atarefado Só que Que nem ela falou Minha luta Não terminou E acho que nunca Terminará Porque Como ele é Atarefado e vazio Ele pode explodir Mas vai continuar Vazio Não vai mudar nada Não vai mudar nada E isso nos faz pensar Que a condição Natural do ego humano É uma coisa Uma coisa doida Né Porque A gente olha Para ela Claro Nós não admiramos A Madonna Mas quem sabe Quem ela é Sabe que ela é conhecida No mundo inteiro Né E que ela não precisaria Se dar esse trabalho Né De sempre estar fazendo Alguma coisa Para que seja vista Para que seja notada Para que Chamem ela Para dar uma entrevista Para saber da história dela Ou Que pessoas Estivessem atrás dela Pedindo uma foto Ou alguma coisa Porque ela já é Alguém Né Nós Como eu falei Nós não admiramos ela Mas ela é alguém No mundo Né No mundo ela realmente Ela é admirada Ela é alguém E no E nesse exemplo A gente consegue ver A maioria das características Que a irmã Que eu citou aqui Do ego Ele é dolorido Ele é atarefado E eu E eu percebo que A característica Que nós mais conseguimos ver No ego dela É que ela É muito Atarefada Ela se dá Um trabalho Totalmente Desnecessário De se tornar maior Que todos Que todas as celebridades Que existem Mas é engraçado Que os outros As pessoas Que não Que não são Que não conhecem a Deus Vê isso como alguma coisa Muito louvável Uma coisa muito linda Eles admiram ela Tipo assim Poxa Ela está se trabalhando Tanto Trabalhando tanto Está dando valor A ela mesmo Essas coisas A autoestima dela É grande Essas coisas Mas na verdade Não tem nada Não tem nada Porque ela está Preenchendo com Com errados E é um trabalho Que no final da vida dela Não vai valer de nada Porque no final Estudo As coisas passam Ela não vai levar nada Quando ela morrer E quando ela estiver no caixão Nenhuma das revistas Vão estar ali Reconhecendo ela Exatamente E o pior de tudo Onde ela vai passar a eternidade Qual foi o trabalho dela Durante toda a vida dela Para passar a eternidade Aonde Porque todo esse trabalho dela É para viver algo aqui Para viver algo aqui Para se sentir saciada Em um dia Porque no dia seguinte Depois que ela saiu Na capa de uma revista Ela se sente vazia de novo Se sente vazia Ela precisa de novo Trabalhar para ter uma ideia Para quem sabe Lançar um clipe Para estar de novo Na capa de mais uma revista E quando terminar a vida Tudo isso acabou Não vai ter nada Foi um trabalho Inútil Inútil Então a gente falou Sobre o ego Antes da transformação Agora no tópico 2 A gente vai falar Sobre a visão transformada Do eu Quando o ego Já foi transformado Sim E para nós Introduzirmos esse assunto A visão transformada Do eu Depois de saber Quais são as características Agora nós vamos saber Qual é a visão De um ego Que não é dolorido Que não é frágil Que não é atarefado E que não é vazio Então nós vamos ler Os mesmos No mesmo capítulo Em 1 Coríntios capítulo 4 Nos versículos Do 1 ao 4 Que os homens Nos considerem Como ministros de Cristo E dispenseiros Dos mistérios de Deus Além disso Requer-se nos dispenseiros Que cada um Se ache fiel Todavia A mim Muito pouco Se me dá De ser julgado Por vós Ou por algum Juiz humano Nem eu Tampouco A mim mesmo Me julgo Então Nós vemos aqui Que no primeiro Versículo Paulo Ele está ali Na igreja De Corinto E ele Deixa algo Claro Ou ele Lembra A igreja Algo Importante Que ele É ministro De Deus E que ele Tem algo Para fazer Ali Ele tem Ele sabe Do seu papel E ele Sabe Quem ele É E Ali No No terceiro Versículo Ele diz Assim Todavia A mim Muito pouco Se me dá De ser julgado Por vós Ou por algum Juiz humano Nem eu Tampouco A mim mesmo Me julgo Então Quando nós Lemos isso Eu até comentei Com as irmãs Ontem Que Parece que ele Está sendo um pouco Grosso Rude Quando ele fala Eu não me importo Com a opinião De vocês As pessoas podem pensar Que ele é soberbo Ele não se importa Com a minha opinião Ou com a opinião Da igreja Mas aí ele diz Que nem ele mesmo Se importa Com a sua própria Opinião Ou como ele mesmo Se julga E para falar Sobre isso Nós vamos Voltar Ao assunto Que as irmãs Já citaram Que é A autoestima E nós vamos Falar também Sobre a humildade Porque Como nós Vemos muito aí Espalhado pelo mundo Ou muitas vezes Até na igreja Quando nós vemos Uma pessoa Que tem a sua Autoestima elevada Eu tenho Uma autoestima alta Eu sei que eu sou bonita Eu sei que eu canto Eu sei que eu prego Eu sei que Não sei Esse foi o dão Que Deus me deu É Eu sei que eu faço bem O que eu O que foi colocado Na minha vida Eu sei que eu faço Muito bem É uma pessoa Que tem a sua Autoestima alta E nós também Temos a pessoa Que tem a sua Autoestima baixa Que é aquela pessoa Que diz Eu não sou ninguém Eu sou um fracasso Eu não sei fazer isso Eu acho que não é Meu chamado Deus não tem nada Para mim Eu não tenho capacidade Isso também pode ser Como a irmã Raquel Ela citou O complexo De superioridade Ou de inferioridade E é muito interessante Que quando nós Vemos uma pessoa Que tem autoestima baixa E ela expõe A sua opinião Sobre ela mesma O que que nós O que que automaticamente Nós vamos fazer Não Prisca Tu tem capacidade Prisca Tu tem um chamado Tu vai Tu faz Prisca Tu canta muito bem Prisca Tu sabe pregar É isso que nós fazemos A gente fica tentando Aumentar a autoestima A gente fica elogiando Elogiando Para tentar E aí nós achamos Que a pessoa Que tem esse complexo De inferioridade Ou essa pessoa Que não tem autoestima alta Ela é o que? Humilde Ela é humilde Porque ela não Ela não está Se vangloriando Ela não acha Que ela está Acima de todos Mas isso é mentira E eu vou dizer Para os irmãos Que até Semana passada Eu Achava Que isso era verdade Que pessoas Que não se acham Ninguém Ou pessoas Que não reconhecem O valor que tem Ou que Deus colocou Sobre a vida delas Eu achava que eram Pessoas humildes Mas isso é mentira E essas pessoas Tanto pessoas Que tem o complexo De superioridade Ou que tem A sua autoestima alta Quanto as pessoas Que tem o complexo De inferioridade E tem a sua autoestima baixa Elas estão Na condição natural Do ego humano Que a irmã Raquel Citou para a gente aqui Todas as características Por quê? Porque a atenção Continua voltada Para elas mesmas A pessoa Que está ali Se colocando para baixo Ela está falando Dela mesma Por quê? Porque eu não tenho capacidade Eu não sei fazer É E a pessoa Que se acha Eu sei fazer Eu faço muito bem Eu sei quem eu sou Nós não estamos dizendo aqui Que você não deve saber Quem você é Ao contrário Você tem que Se conhecer Mas em Jesus Exato Sem se olhar em Cristo Sem se olhar no espelho E ter repulsa Pelo que tu vê Porque isso é errado E também não se olhar no espelho E achar que tu é Maior que todos Eu sou maravilhosa Não Não é assim Que as coisas funcionam No reino de Deus Porque a humildade Eu até anotei aqui O que está escrito no livro A humildade Brota do evangelho A humildade A humildade Que brota do evangelho Tem o ego Satisfeito Ela não se acha demais E também não é de menos Ela está Ela está satisfeita E uma coisa muito interessante É que a frase Que Paulo falou Quando ele fala Eu não me importo Com o que os outros pensam Nem com o que eu penso Foi aí que ele satisfez O ego dele Porque ele não se importou Com o que ele pensa Nem com o que os outros pensam Então ele nunca vai Procurar ser mais Do que o outro E nunca vai procurar A soberba dele lá dentro Ah, eu sou isso Sou aquilo E nem, ah, eu tenho que ter Mais que ela E mais que ele Não Porque ele conseguiu saciar Sim E nós vemos que Paulo é o exemplo Perfeito de uma pessoa humilde Apesar de que parece muito Que ele está sendo arrogante Na palavra que a gente leu Na verdade ele não está sendo Ele está sendo o exemplo Perfeito de uma pessoa humilde Está tentando passar A revelação que ele teve Sim, uma pessoa que está Saciada consigo mesma Ela tem o seu ego Satisfeito Ele não está Apesar de que ele fala ali Ele lembra a igreja De que ele é ministro de Deus Sim, ele lembra Só que ele não está falando isso Para dizer que é maior que eles Ele só está lembrando ali Qual é o papel que ele tem E é isso E é isso que é realmente A humildade A humildade Como nós lemos aqui Que está escrito no livro A humildade que brota Do evangelho Né Paulo ele recebia críticas Paulo ele recebia Nessas opiniões Nessas julgamentos Mas isso não o atingia De uma forma Com que ele se rebaixasse Ou como se ele fosse arrogante E dissesse que aquelas pessoas Estão mentindo Né Quando ele diz ali Que ele não Que ele não se importa Com as opiniões Ele só está deixando claro ali Eu sei quem eu sou E eu estou satisfeito com isso Eu sei Ou vamos dizer assim Eu sei o que eu já fiz Eu sei quem eu fui Eu sei dos meus pecados Mas a minha consciência Ela está limpa Porque eu sei Né Do sacrifício de Jesus Mas isso Isso é mais pra frente Mas nós podemos usar agora também Eu sei do sacrifício De Jesus na cruz Eu sei que eu não sou inocente De todos os meus pecados Mas eu estou satisfeito Sabendo que eu fui perdoado E sabendo qual é o meu papel Qual o papel que eu tenho que cumprir Aqui na igreja Porque a pessoa Humilde de verdade Os irmãos podem se perguntar A irmã falou de tudo Mas não falou O que realmente é uma pessoa humilde Só acabou com o que eu achava Que era humildade O que é uma pessoa humilde O livro Ele cita um exemplo De como que eu sei Que uma pessoa é humilde Eu sento pra conversar Com a irmã Prisca E eu sei se ela é humilde ou não Quando eu converso com ela E a atenção dela Não está voltada Pra o que ela faz Pra quem ela é Pra o que ela disse Pra qual foi a ministração Que ela trouxe no culto passado Ou qual hino ela cantou A atenção não está voltada Pra ela Mas ela conversa comigo Ela quer saber sobre mim Não é sobre ela É sobre a nossa conversa Ou às vezes é sobre mim Ela não quer só falar Das dores dela Ou de como ela ficou magoada Semana passada Porque o irmão não cumprimentou ela Na igreja Ela fala sobre mim Porque como nós falamos aqui A pessoa que ela tem O seu ego Na condição natural Ela fala só sobre Ela mesma Ela é o centro Ela implora por atenção O ego dela Precisa de atenção É como se ele estivesse Gritando dentro dela Faz alguma coisa Pra que seja notado E ele quer toda essa atenção Porque com essa atenção Ele acha que vai se preencher No caso Ele precisa que todo mundo Fique olhando pra ele Que ele precisa Estar lá no topo Porque ele acha Que isso vai preencher ele Mas Sim Então O que que realmente É a visão transformada Do eu O livro cita Tem outro exemplo Que ele é perfeito Que é Os dedos dos pés Antes de continuar Eu acredito que a gente Já respondeu A pergunta do irmão João Ribeiro Ele perguntou Dentro do raciocínio Que as irmãs Estão abordando Poderíamos dizer Que quem se desestima Ou se superestima Não tem autoestima Eu acredito que tu já respondeu Então o irmão vai Acompanhando O que a gente vai falando Mas a pergunta Foi Foi bem colocada Acho bem No ponto Que tu tava falando Bom Eu só joguei assim Os dedos dos pés Pros irmãos Mas qual é o exemplo Dos dedos dos pés Eu não sei Mas eu vou perguntar Pra Prisga Prisga quando tu tá caminhando Na rua E tu não tá com dor Tá Quando tu não tá com dor Tu nota que os teus dedos Estão ali Não A gente não nota Que os dedos dos pés Estão ali Eles simplesmente fazem O trabalho deles Nós nos mantemos em pé Equilibrados E a gente não tá Nem aí Pros dedos dos pés Eles simplesmente fazem O trabalho dele Estão saudáveis Sem chamar atenção Sem chamar atenção Sempre escondidos ali No sapato Mas eles desempenham Ali o papel deles Então Essa é A visão Transformada Do ego humano Né Desempenhar o seu papel No seu trabalho Na sua casa Na igreja Sem implorar Por atenção Né E não fazer isso De uma forma forçada Mas porque realmente Com alegria Fazer com alegria Porque eu amo Fazer o que eu estou fazendo Eu amo Limpar o banheiro Da igreja A gente Pensa direto O que a gente está fazendo Para quem A gente está fazendo Por Deus O centro das atenções Não é nosso É Deus Então a gente vai fazer isso Sem chamar atenção Para nós Um exemplo Que a gente pode dar É quando Por exemplo O líder Ele chama Ele convoca a juventude Para uma oração Para uma reunião Para um ensaio Daí O nosso ego Ele vai ir Só que ele só vai Para agradar o líder Ele só vai ir Para agradar o líder Por quê? Porque Se o líder Ver que eu estou lá Se o líder Ver que eu sou o primeiro Que eu estou lá Orando Eu vou ser assim Ó O líder vai me amar Entendeu? Ele vai me dar Uma oportunidade É Eu vou receber Vou estar no púlpito Mas não É uma falsa Como é que eu posso dizer? Um preenchimento falso Porque ele vai vir E ao invés De ele vir Por Jesus Né Para fazer parte Do corpo de Cristo Não Ele vai vir Por causa do líder Pensando em Deus Pensando nele mesmo Não Se ele for Se ele ia Pensando em Deus Ia ser mais Diferente Aí ia ser preenchido Porque Deus ia preencher Exatamente Sim Então Resumindo O que é A visão transformada Do nosso eu Do nosso ego Como nós falamos aqui O exemplo dos dedos dos pés Como nós estávamos falando aqui Isso tudo serve Para que Né Essa alegria Em fazer as coisas Vamos usar na igreja Porque nós estamos em um programa Né Do ministério Então Isso tudo serve Essa alegria De trabalhar Serve desde A vida Dentro da pessoa Que está lá Limpando a igreja Até o Pastor presidente Em ter a alegria Em fazer aquilo Não Para que as pessoas Me reconheçam Não para que as pessoas Me Né Venham e Conversar comigo E venham me dar um elogio Né Como tu prega bem Como tu canta bem Ou Nossa Como tu falou bem Naquele programa Ou como tu falou bem Naquela mensagem Né Que oração maravilhosa Né Ai te vi na rede mundial De oração Né Fazer as coisas Engraçado que Todas as coisas que a gente faz O ego está em jogo É incrível Hoje eu estava pensando E Cada pensamento que vinha Eu estava pensando Examinando o meu dia No cotidiano Assim E eu vi Exatamente que Em tudo que a gente faz O nosso ego está Está envolvido Quando a gente tem o conhecimento Do que é o nosso ego Nós nos assustamos Por saber que Muitas coisas Nós fizemos Né E tudo se gerava Em torno do nosso próprio ego Como a irmã Raquel falava Não era Não era por Jesus Que eu estava Em uma vigília Não era por Jesus Que eu vim Em uma rede mundial De oração Que é uma coisa assim Que às vezes É difícil de fazer Né E muitas vezes O nosso ego Ele está lutando Contra a nossa natureza Cansaço E para a gente ter uma noção O nosso ego Muitas vezes Nos faz fazer coisas Extremamente difíceis Que deveriam ser Por Deus Mas é só Por um reconhecimento Que era uma coisa Que como a irmã Raquel falou Algo que a gente nega O nosso sono Nossa noite De sono Preciosa Né Algo que a gente gosta De fazer Simplesmente Para estar ali Na frente da câmera No estúdio Ou no templo Para que alguém Que escute A rede mundial de oração Me veja lá Né E isso é só um exemplo Da rede mundial de oração Porque é uma coisa Difícil de fazer Mas às vezes É uma consagração Às vezes é um retiro Né É um trabalho difícil Às vezes é uma escala Daí diferente Do exemplo Que a gente deu antes Da Madonna Que faz um monte de coisas E no final Ela se vazia Não adiantou nada O nosso Divino a consagração Vai ter um resultado Lá na frente Vai ter um resultado Divino a rede mundial de oração Vai ter um resultado Na nossa vida espiritual Então é essa a diferença Para nós Vai ter um resultado Mas a motivação Por fazer aquilo Era errada Sim, tem É Então Então antes de continuar Nós vamos Ler as participações As participações Dos irmãos Vocês querem ler? Deixa eu ver aqui Então nós temos aqui conosco A irmã Duda Rodrigues Deus abençoe Ela deixa um paz Oração e união O irmão João Galahraga Não sei se eu pronunciei bem Mas Deus abençoe A irmã Grace Que deixou também Um passo Senhor A Bela Arte Que é a nossa irmã querida A Isabel Deus te abençoe E o nosso Irmão Jorge O que nunca Falta os programas Deus abençoe A irmã Yara Soares Que deixou Um paz Oração E união O irmão Jorge Deixou um glória a Deus A irmã Kátia Brito Deixou um paz O Senhor A todos A Maria Antunes Deixou paz O Senhor Glória a Deus Louvado o nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Deus abençoe a todos Amém Deus abençoe A irmã também O irmão João Ribeiro Que é O irmão Aqui da sede Também Ele deixou Um paz Oração E união O irmão Ezequiel Pinheiro Que deixou Um paz Oração E união Deus abençoe A Kimberly Que deixou Um paz Oração E união Deus te abençoe Que a Rod Que está em viagem Também E o irmão Ezequiel Também Que está em viagem Com o grupo Da juventude Eles foram Para Santo Espírito Espírito Santo Espírito Santo É a mesma coisa Ai meu Deus A Valkyria Se matando Glória a Deus Glória a Deus Então Nós temos A irmã Ana Paula Eduardo Paz Oração E união Não sei se Um irmão Não sei se Uma irmã Ou um irmão Mas É Ulda Da Silva Fiusa Que deixou Um paz O Senhor A irmã Roberta Belos Glória a Jesus A irmã Suzane Guimarães Que está Do outro lado Deus te abençoe Que não para De rir Nem Olhar pra gente Glória a Deus O Gésio Nicolas Dos Santos Deus te abençoe A Samara Paul Deus te abençoe Samara Que deixou Um paz Oração União O Guilherme Que deixou Um paz Oração União Também Que está Na viagem Do Espírito Santo Vale Certo Tá O Matheus Monteiro Deus te abençoe Mateus Glória a Deus Que deixou O paz O Senhor Deus Os abençoe O Géser Rosa Glória a Deus Deus te abençoe Géser E Eu acho que tem mais Tem mais? Não A irmã Adriana Vargas Glória a Deus Deus abençoe Os nossos irmãos Videologados Então Vamos continuando Participando Ao programa Continuem Conosco Porque tem a última Parte que nós Vamos abordar Agora Amém? Glória a Deus Então Depois da visão Transformada Do eu Nós vamos falar Sobre o Como Alcançar Essa visão Transformada Do eu Então Aqui Essa parte Vai tratar Do como O apóstolo Paulo Conseguiu Alcançar Essa visão Então Paulo afirma Não se preocupar Como a irmã Débora Já falou Não se preocupar Com os que os Corêntios Pensam E também O que ele Pensa dele mesmo Por que ele Falou isso Porque Nesse caso Aqui Paulo Ele usa Uma metáfora Ele usa A metáfora De estar Num tribunal Quando vocês Continuam Lendo Essa carta Vocês Vocês vão Ver que O Paulo Fala Que Ele usa Uma metáfora Como se Ele estivesse Num tribunal E dentro Desse tribunal A gente sabe Que dentro Do tribunal Tem a parte Da defesa E a parte Da acusação Então Ele disse Que Ele disse Que Ele não está Mais nesse Tribunal Porque O veredicto Já foi Dado Essas palavras Que O autor Usa Para a gente Poder entender O veredicto Já foi Dado Porque E Paulo Diz que Ele já Ele já Deixou O tribunal Por que Porque Paulo Se identificou Em Cristo Ele se Identificou Em Cristo Porque A Bíblia Diz que Portanto Agora Paulo mesmo Que escreve Portanto Agora Já não Há Condenação Alguma Para Os que Estão Em Cristo Então Para nós Que estamos Em Cristo Não tem Mais condenação Para nós Porque Jesus Já pagou Por nossos Pecados Ele já Pagou A gente Não O diabo Não tem Nada Para nos Acusar Porque Deus Já Pagou O preço É por isso É isso Que dá o direito A Paulo De sair Do tribunal É isso Que dá o direito Que como Deixa Paulo Inocente Inocente Das acusações Vindo dele mesmo Ou vindo de outras pessoas É por isso Que ele tem A consciência limpa Como tu já falou Ele tem a consciência limpa Porque Deus já pagou Por ele Então Todos os dias Nós como seres humanos Todos os dias Nós vamos passar por isso A gente sempre Vamos usar A metáfora De Paulo A gente sempre Se vê No tribunal Onde O que as pessoas Pensam de nós Vale E o que a gente Pensa de nós Também vale Como ser humano Eu estou falando Ser humano Natural A gente se preocupa Muito com o que as pessoas Dizem O que a gente Também pensa de nós Mas quando Nós somos Transformados Quando passamos Por esse processo A gente tem que entender Que Não há mais Nenhuma condenação Não tem Não tem condenação Que fica de pé Diante de Deus O inimigo não tem nada Para nos acusar Então Nós também Como Paulo Já Saímos Desse tribunal Não há mais Veredicto Que nos acusa E o livro diz Que dia após dia Nós nos vemos De novo Sob julgamento É assim que funciona A identidade De cada pessoa Em um tribunal Temos a acusação E a defesa Como eu falei E tudo o que fazermos Serve de prova Para a acusação Ou Para a defesa E alguns dias Sentimos Que estamos vencendo O julgamento E em outros dias Que estamos perdendo E tudo isso Irmãos É coisa da mente Tudo isso Se passa na nossa mente As acusações Porque A gente nunca vê O diabo Vindo assim Em carne Falar essas coisas Mas é Da nossa mente Que brota tudo isso Então Continuando No entanto Paulo conta Que descobriu o segredo O julgamento dele Já está encerrado Ele já deixou O tribunal O veredicto Definitivo Foi anunciado Então ele sabe Que ninguém Poderá justificá-lo Ninguém poderá Se não Deus É só Deus Para justificar É por isso Que ele diz Que para Chegar ao ponto De equilíbrio Para chegar ao ponto De ser saciado De ter o ego saciado A gente precisa Nos identificar Em Deus Precisa saber Como tu já falou Saber Que nós somos Em Deus O que Deus Diz de nós Nós somos Filhos de Deus Mais adiante Ele vai falar isso E só uma coisa A gente Percebe que Por que que Paulo é o Exemplo perfeito Né Por que que Por que que Ele é o exemplo Perfeito Para falar Sobre o ego Ele saciado Ele satisfeito Porque Paulo Quando ele foi Chamado por Deus Olha todas as coisas Que Paulo fez Contra a igreja Né Então Ele teria O direito De dizer Que ele era O pior Né O pior ser humano Que já existiu Dar ouvido As acusações Sim E se rebaixar Né E também Quando ele foi Transformado por Deus E depois que ele Já era alguém Em Deus Se ele tivesse Deixado A sua carne Dominar E o seu ego Falar mais alto Ele poderia Se achar maior Que todos Porque Paulo É conhecido Como um dos Maiores líderes Da Bíblia Né Então ele Ele poderia Se achar No direito Ou de se Rebaixar Lá no início Ou de se Exaltar No final Mas nós Vemos que Que Paulo Ele lutou Por isso E ele Se Ele realmente Se encontrou Em Deus E estava Satisfeito Com isso Ele sabia Dos seus pecados Como nós já falamos Mas ele também Sabia que ele Foi justificado Por Deus Procura Atos 3 39 Em Coríntios Na primeira Carta de Coríntios Capítulo 6 Versículo 11 O Paulo Diz que E é o que Alguns Têm sido Mas Havês Sido Lavados Mas Havês Sido Santificados Mas Havês Sido Justificados Em nome Do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Atos 13 39 E de tudo Que pela Lei de Moisés Não pudeste Ser Justificado Por ele É justificado Todo aquele Que crê Exatamente Então o ser Humano Natural A gente Procura Sempre Fazer Alguma Coisa Para merecer Alguma Coisa Uma Outra Coisa E nós Vemos Isso Hoje em Dia Nas Religiões Que estão Na nossa Sociedade De hoje Cada Religião Por exemplo Eu pego Os Muçulmanos Porque Eu Convivi Com Muçulmanos E os Muçulmanos Eles Sempre Fazem Eles Gostam De dar Esmolas Fazer O Bem Porque Segundo A religião Deles Eles Precisam Fazer O Bem Para Ter Um Lugar No Céu E Tem Vários Várias Religiões Que Pregam Isso Que Tem Que Fazer O Bem Para Merecer Mas Na Religião No Cristianismo É O Contrário Deus Já Fez A Gente Só Precisa Crer Para Alcançar A Gente Não Precisa Fazer Nada É Somente No Evangelho De Cristo Que O Veredicto É Dado E Depois Segue As Ações O Que Vai Dar O Veredicto Não É se Tu Foi Na Rua E Deu Mais Mola Não Isso Isso Qualquer Um Faz Mas A Diferença É Que Deus Ele Deu O Veredicto Com Seu Sangue Ele Deu A Sua Vida No Veredicto Então As Ações Não Vão Nos Justificar Pelo Contrário Jesus Já Nos Justificou Para A Gente Poder Fazer Ações Que Ele Faz Através De Nós Ações Que Ele Quer Fazer Através De Nós Então É Pela Fé Tu Queria Falar Alguma Coisa Não Eu Queria Sobre O A 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 Ou seja Deus Deus Não Morreu Por Nós Em Vão Deus Morreu Por Mim Eu Vou Ficar Sentado Na Minha Cadeira E Deu Já Tenho Meu Veredito Tô Feliz Não Eu Tenho Que Porque Eu Tenho Meu Veredito Mas Quantas Pessoas Que Têm O Veredito Jesus Morreu Só Que Não Estão Como É Posso Falar Fazendo O Que Jesus Mandou A Gente Fazer Pegar E Espalhar O Evangelho Dele No Caso Então Não É Eu Recebi Meu Veredito E Vou Ficar Sentado No Meu Banco E Deu Não E Como Deus Nos Considera Como Filhos Dele Ele Nos Vê Como Cristo Porque A Bíblia Diz Que Nós Somos Coerdeiros Com Cristo Então Nós Somos Da Família De Deus No Cristianismo Assim Que Cremos Deus Nos Emputa As Ações Perfeitas De Cristo Então Nós Não Merecemos As Ações De Cristo Mas É Um Dom De Deus Que Nós Vamos Fazer A A Gente Só Precisa Aceitar Esse Dom Que Deus Nos Deu Então Ou Seja Deus Pode Nos Dizer Exatamente O Que Ele Disse A Cristo Tu És Meu Filho Amado De Quem Me Agrado Então A Gente Tem Que Se Ver Assim É Por Isso Que A Irmã Raquel Falou No Início Que Nós Precisamos Saber Que Nós Somos Em Cristo Porque Se Nós Não Sabemos Nós Nós Vamos Agarrar Essa Riqueza Para Nossa Vida Por Isso Que A gente Falou Sobre A Comparação Eu Vou Querer Saber Quem Eu Sou Olhando Para Irmã Prisca Eu Vou Querer Saber Quem Eu Sou Olhando Para Irmã Ana Mas Isso Não Vai Me Adiantar De Nada Porque Eu Tenho Que Saber Quem Eu Sou Em Cristo Cristo Vencer Tudo Isso É Só Ele Para Nos Dar Vitória Sobre Nosso Égo Então A gente Precisa Se Ver E Agora O Desempenho Não Volto Como Dissemos O Veredicto Já Foi Anunciado E Agora O Desempenho As Ações Se Dão Com Base No Veredicto Como Deus Me Ama Me Aceita Como Deus Me Ama E Me Aceita Não Preciso Fazer As Coisas Apenas Para Melhorar O Meu Currículo Não Tenho De Fazer As Coisas Para Parecer Bom Mas Faço As Só Pela Alegria De Realizá-las Ajudo As Pessoas Porque Quero De Fato Ajudar Não Para Me Sentir Bem Não Para Preencher Um Vazio Mas É Aquela Vida De Cristo Em Que Começa A Sair Que Começa A Fluir Através De Mim É Quando A gente Chega Nesse Ponto A gente Se Esquece Porque A gente Vive Por Cristo Amém A gente Vive Por Cristo É Por Isso Que A Bíblia Diz O Paulo Lá Não Me Lembro Do Livro Mas Paulo Diz Que Não É Ele Que Vive Mas Cristo Que Vive Nele Então É Isso Que Deus Tem Para Nossas Vidas Nós Muito Bom Ele É Bem Fininho Dá Para Ler Dois Dias Menos Menos Um dia Ele É Bem Pequeninho Irmãos Vocês Podem Enxergar Bem Pequeninho E É Bem Rico Amém Então Nós Vamos Fazer Uma Oração E Encerrar Esse Programa Que Deus Abençoe Vocês Continuam Meditando E Que Deus Venha Falar Ministrar Ao Seu Coração Essa Revelação Amém Vamos Orar Glória Jesus Nós Te Agradecemos Senhor Por Esse Programa Obrigada Senhor Por Ter Nos Ajudado Senhor Jesus A Comunicar Aquilo Que Nós Lemos Nos Livro Obrigada Senhor Por Ter Falado Primeiramente Connosco Deus Por Ter Mudado Senhor A Nossa Visão Senhor Do Ego Deus Eu Creio Que Tu Tem Muita Coisa A Fazer Dentro De Nós Nos Transformar Senhor Que Venhamos A Ser Parecido Com Cristo Senhor E Isso Senhor Jesus Cristo Estamos Entendendo E Nós Queremos Sim Senhor Ser Parecido Com Cristo Nos Ajuda Que Teu Espírito Senhor Jesus Nos Visão Nos Revela Senhor A Tua Palavra Senhor Obrigada Por Aqueles Que Estavam Que Estão Connosco Videologados Abençoa Senhor Em nome Jesus Abençoa A Irmã Valkyria Senhor Deus Continua Usando Ela Com Poder Senhor Abençoa Esta Noite Para Cada Um De Nós Senhor Em nome Jesus Cristo Amém Então Nós Vamos Encerrar Com Paz Oração E União Glória a Deus Geração Alenta O nosso Lema é Deus Aprende Geração Alenta O nosso Lema é Deus Aprende Deus Aprende Deus Aprende